A CIDADE NO BRASIL 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 Atrava que me diga, que me pode que merece ser a mais feliz E não é de me dizer, oh, que já diga, sei lá, me gaudi E não é de me dizer, oh, que já diga, sei lá, me gaudi No dia frio, vou lugar pra ler um livro, eu penso a mais dolar em você, tem você no vivo No dia triste, toda fragilidade em títico, eu penso a mais dolar em você, tudo me divide Vão liga a felicidade a todas as suas luzes, desejo que eu agora, mas que é tudo Das manhã na trugé da pastoria, tudo curto da riqueza do chê, que já diga Antes que se liga e um dia, velho como a força do pensamento Aí que há da luz que é lá, você E tudo nascida, mas pelo ver, ni faz, não sou, tu amada Vão liga, como todas as suas, pagando caramor, eu penso a mais dolar em você Vão liga, como todas as suas, pagando caramor, eu penso a mais dolar em você Vão liga, como todas as suas, pagando caramor, eu penso a mais dolar em você Vão liga, como todas as suas, pagando caramor, eu penso a mais dolar em você Eu sei que ia acontecer, mas não sei o que fez, tudo curto da riqueza, quando eu fui coiarrer, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei, que amei Se o resto que eu queria, eu só acorda, pueda, pueda, pueda Vão que uma beza fria de Maria, é o meu jardim da vida, eu sei como o rei O pé que flutou Maria, é o meu jardim da vida, eu sei como o rei O pé que flutou Maria, é o meu jardim da vida, eu sei como o rei É wiezo Maria, é o meu jardim da vida, eu sei como a ser T管цы e o limite do monstor, é logo miapa cheva Amei com bastante gosto, tomei um posto de rei Como se eu te vê, se toda força deu uma pressa a minha odia Como se eu te vê, se toda força deu uma pressa a minha odia Meu amor, é um grande, que é um boiachimado, Daba de todo vento, como vento na volta, Certo, 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 certo. Eu já vi como um monito, um barato de sua saia, Como se eu tiver, se te derrubar, se te derrubar, se te derrubar, se te derrubar. Se te derrubar, se te derrubar, se te derrubar.